Adoleta 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 Vejamos Eu vou largar A colher Adoleta 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 aí de novo vai vamos ver se vocês conseguem isso café com chocolate, café com chocolate, café com chocolate, café com chocolate, ei, ta com saudinho, então faz com o pessoal aqui, eu? 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 Então vamos lá de novo, eu quero aprender isso aí. Adoleta, pedi pedi lá com chocolate, a rabo do tatu quem saiu foi tu. Então mais devagar pra todo mundo decorar, daí a gente vai fazer junto. Adoleta, pedi 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 lá, café com chocolate, arxo puxo, puxo o que? Puxa o rabo do tatu quem saiu, ai tu. Vamos lá de novo, mais rapidinho. Não, 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 tem que ir devagar, tem que não crescer. Adoleta, pedi pedi pedi, li café com chocolate, puxo o rabo do tatu. Ai, perdi tudo, vamos mais devagar, daí a gente vai subindo a velocidade, tá? Lê pe ti pedi 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 pedi, churra, buu do tatu. Bail, foi, tu. Adoleta, le pe ti pedi pedi pedi, ai eu esqueci. o que que é depois de repetir de petar o que que lá lê petipetico lá daí depois a ler café com chocolate daí para os cabos do tatu